MIRC Brasil, Ministério Internacional resgatado para contar. O MIRC, ele possui três frentes de atuação, sendo a sua primeira frente apoiar e servir a Igreja Brasileira, sem olhar placa ou denominação. O MIRC, ele atua dentro das igrejas brasileiras, oferecendo treinamento para o Ministério de Missões, para o Ministério Infantil e ajudando também no evangelismo. E a segunda frente é promover transformação social, atuando com famílias de vulnerabilidade social, realizando entregas de kits de higiene, cesta básica e também realizando trabalhos em escolas, abrigos, centros terapêuticos. Qualquer iniciativa para aliviar a dor no próximo, nós do MIRC queremos estar lá, apoiando e servindo. A terceira frente é a escola de capacitação missionária, cursando três meses teóricos na base do MIRC Brasil em Cariacica Espírito Santo e um mês prático, podendo ser em outro estado do Brasil ou fora do país. Nós fazemos parte de um movimento de pessoas que estão se preparando para cumprir o índio. Homens, mulheres, jovens que amam missões e que estão indo, invadindo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Venha fazer parte do que Deus está fazendo no mundo.